E Jaqueline Mendonça, às margens da BR-153, abre com a Jaque agora que a gente vai pra lá ao vivo, porque fogo às margens da BR-153, corpo de bombeiros no local, Jaqueline Mendonça também, conta tudo pra gente, boa noite Jaque. Boa noite Branquinho, boa noite amigos de casa, nós estamos aqui às margens da GO-020, BR-153, aqui ao lado também do Centro Oscar Niemeyer, a gente vê aqui que as chamas, elas estão se propagando, porque a vegetação tá seca, o trabalho dos bombeiros começou ainda pela manhã, quando o incêndio se iniciou, e a gente vê ali as labaredas, né, as pontinhas ali, ali é um local mais rebaixado, e a gente vê ali as chamas. Do outro lado aqui também a gente vê mais fogos, a gente vê um bombeiro lá trabalhando incansavelmente, no total são 16 aqui na área, viu, tentando apagar esse fogo, e a gente sabe que essa época é complicada, porque é venta, o clima tá seco, e mesmo assim as pessoas ainda resolvem, né, fazer aquele almocinho, sentado no chão, aí joga a bituca de cigarro, vai embora, e não imagina o caos que isso pode causar. Dentre outras, né, tá no trânsito, tá na beira das margens de uma BR, de uma GO, aí joga aquela bituquinha de cigarro, joga um papel, nesse clima seco é complicado. Ao nosso lado tá o capitão Alisson Oliveira, do Corpo de Bombeiros, pra falar com a gente sobre esse trabalho que está sendo feito aqui onde estamos. Boa noite, capitão. É uma situação triste, né, a gente vê a natureza nessa situação, mas vocês estão aí, estão trabalhando, né, boa noite. Boa noite, Jaqueline, boa noite, Branquinho, boa noite a todos que nos assistem. É muito triste essa situação, mas é uma situação que o Corpo de Bombeiros procura sempre atuar pra salvaguardar, né, a nossa natureza, salvaguardar as zonas limítrofes, as propriedades, porque muitas vezes o pessoal acredita que a gente tá ali combatendo somente o fogo da nossa natureza, o que já é, de fato, muito triste, mas a gente salvaguarda aqui, no caso, as obras públicas, as residências vizinhas, no caso aqui nós temos duas rodovias muito importantes, de um trânsito muito intenso, e que a gente sempre faz os alertas também para quem está nas rodovias em período de queimada. A gente vê ali que o fogo tá chegando ali às margens já da rodovia, que é um perigo pra quem tá passando na região, então fica o alerta pra você que precisa passar aqui nas imediações do Oscar Niemeyer. O clima não tá propício pras pessoas passarem por aqui. Exatamente. Às vezes tem algumas pessoas que se aventuram a passar em rodovias que estão bloqueadas, rodovias fechadas, já tomadas pela fumaça, a gente pede que evitem passar, a gente agradece inclusive o apoio da nossa polícia que tem trabalhado no trânsito, isolando as áreas que estão sendo queimadas, e aqui nós estamos também com três frentes de combate, três frentes que também salvaguardam a parte da rodovia e zelam pela preservação. O senhor tava dizendo que quando a gente vê um bombeiro parado igual está ali, ele também está trabalhando, né? Como que funciona? Exatamente. Como eu disse, nós estamos em três linhas aqui, três comandos de áreas que estão atuando, né? Nós temos uma área atuando na BS 153, outra na GO 020, eles começam com a bomba costal colocando a parte de água fria, fazendo uma linha fria. Como a gente pode observar, em algumas áreas aqui já acabou o incêndio. Então ele está aguardando, a partir do momento que ele passa na área que houve a linha fria, que foi combate à água, ele vai com o abafador, impedindo que se propague para a região da rodovia. A gente vai continuar aqui acompanhando qualquer novidade, a gente chama vocês. Muito obrigada, viu, capitão? E a gente continua aqui, Branquinho. A gente vê a situação muito triste, as chamas começam a ficar cada vez mais altas, tem também uma rede de alta tensão aqui, a gente que não entende o assunto fica preocupado, viu, Branquinho? Mas em qualquer momento eu te chamo aí, tá, meu querido? Jaqueline Mendonça, Rodrigo Silva, ao vivo lá no local, pessoal, incêndio e vegetação. Ali as margens da BR-153, abra tudo, coloque imagem de cima também. É isso, Dudu, olha só, imagens de cima ao vivo aqui na tela da Record TV Goiás, imagens de drone. Atenção, atenção, quem tiver que passar ali por essa região, BR-153, ali próximo ao viaduto com a GO-020. E também lá na GO-020, porque esse fogo aí é naquela área grande, que tem ali na área de Cerrado Grande, atrás do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Muito cuidado quem for passar por lá, fumaça na pista, o pessoal do Corpo de Bombeiros tá tendo uma séria dificuldade pra fazer o controle dessas chamas, porque a gente sabe que o tempo tá muito seco, tá ventando muito, então esse fogo vai se espalhando. O pessoal do Corpo de Bombeiros tá fazendo esse trabalho agora, ao vivo. Muito cuidado quem tiver que passar por ali. Obrigado.